Bom dia pessoal, eu me chamo Vanderlei, moro aqui na Sede e corro aqui no parque há bastante tempo, até mesmo antes de existir o parque com essa infraestrutura toda, né? Antigamente aqui, quando era só mato, eu já corria, já fazia minha atividade física aqui. E logo que começou as obras aqui de infraestrutura, eu já me enganjei aí, voluntariamente, eu que coloquei esses pneus que vocês veem aqui no parque, procurei por aí, cavei, sozinho, né? Só na força da boa vontade mesmo. E é isso, cada um fazendo o que puder aí pelo nosso parque, é sempre uma ajuda que... É bem-vinda, né? É, sempre uma ajuda bem-vinda aqui para quem frequenta o parque. Todo mundo fizer um pouco, né, Sanderlei? É, se todo mundo fizer um pouquinho, dentro das suas possibilidades, não esperar só pelo órgão público, né, porque a gente sabe que sempre deixa a desejar. Então a gente podendo ajudar, é muito bom. E é isso. Sanderlei, os amigos setores só agradecem aí o seu depoimento, vamos dizer assim, o relato, né? Porque esses pneus aí, um dia estava um debate, o pessoal estava dizendo que tinha feito, tinha feito, então agora nós sabemos do senhor a verdadeira versão dos pneus. É isso aí. Fica com Deus. Só não está melhor porque eu estou fazendo uma reforma em casa, então não está tendo tempo para fazer a manutenção deles. Mas um dia a gente dá uma melhorada aí. Pinta, faz a marcação novamente. Bom dia a todos. Obrigado.